Olá meus amores, vim ao meu canal, para você que é nova e nova, meu nome é Wanda Lima eu sei que eu tenho estado ausente com essa história de coronavírus, dessa pandemia, ter me deixado um pouco descontrolada por causa do trabalho, eu não estou em quarentena, por isso tenho estado um pouco estressada mas hoje resolvi tirar meu dia para te ensinar a fazer uma receita que eu aprendi, que é fantástica e decidi partilhar convosco eu vou deixar todas as propriedades como eu tenho feito agora esta minha técnica eu vos dou a prática, ensino prática e depois dou a teoria na nossa comunidade meus amores, vou ensinar a fazer um óleo maravilhoso, cientificamente maravilhoso espetacular de cravinho de índia vou ensinar a fazer óleo essencial de cravinho de índia, sem ir ao fogo maravilha é muito fácil, sem um pouco de paciência, ok? para fazer nosso óleo de cravinho de índia, meus amores vocês vão fazer o seguinte primeira coisa é uma técnica que eu aprendi e é infalível uma colher de cravinho de índia ele vai fazer assim, não é? pronto este aqui é o sal, ok? o sal peraí o sal, ok? uma colher, outra vez o sal por cima outra vez o sal tapando até mais ou menos, vocês vão fazendo este processo 3 vezes, ok? no total então, são 3 colheres de cravo ok? e 3 colheres de sal ok? e para finalizar, um pouco de cobertura vamos somente colocar o nosso cravinho eu me enganei, são 4 é como se fosse fazer um bolo um pavê assim, seção ou seção uma colher de sal uma colher, dependendo do tamanho do vosso frasco o meu é pequeno que eu já tenho, ok? a seguir um foco aqui, que é muito importante para eles verem para eles verem como é que você abre isso? claro, está fechado, né? não está me aleijas não está me aleijas a fazer ok, não consigo abrir vou utilizar este a gente vai fazer assim, só que é pouco tenho que dar um para abrir para mim já se acabou eu preciso ver isto tudo bem já está Já está Vou fazer assim É a quantidade necessária O quantidade que basta De azeite, de oliva ou qualquer óleo Que vocês tiverem aqui, aquele óleo de coco Maravilha, o cheiro vai ser fantástico Basta pra ver como que ele vai Parece que vai ferver É o contato do sal É o contato do sal De sal e óleo Vai fazer assim Tipo que tivesse a ferver Até faz bem o luzinho Tic, 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 tic Aqui Pronto Já está completamente coberto O que é que vamos fazer Vamos tapar Bem, ok E vamos deixar a luz do sol Uma janela Sei lá, na varanda Onde vocês puderem colocar No período No período de 15 a 20 dias Naquele lugar Vocês de vez em quando podem ir mexer Mas agora não mexe Deixa assim Ok Passado este período Nosso óleo vai ficar assim Todo o sal foi para baixo Todo Eu fiz exatamente igual Como vocês veem aqui Por várias camadas O sal não é direto Pelo contrário Vai tudo para baixo E o sal Vai ajudar A extrair O suco Naturalmente O extrato De Cravo Para clavo E Dando assim Um aroma Um cheiro Espetacular Para quem gosta Como eu É apaixonado Por cravinho De índia Gente Eu adoro E Presta atenção Que este óleo Não é salgado Não é Não salga Não é salgado É incrível Mas é Não salga O sal Não vai O sal não direto O sal Vai ajudar a extrair Como eu digo Diretamente O A essência Do Do cravinho Vocês já experimentaram Salgar o peixe O que acontece O sal Vai conservar o peixe Se não colocamos O sal Aquele peixe Aquele suco Aquele líquido Do peixe A carne vai saindo Exatamente O papel do sal Ele ajuda A extrair Não sei Não sei se eu consigo Explicar Bem Vocês conseguem ver Mais ou menos O meu objetivo Ok A minha explicação É essa Não ter salgado Até minha mão Tô com sal Eu vi meu salgado Não é salgado Tem aquela 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 coisa Do cravo De índia Ó Aquela Não sei Aquela Aquela Uma ruma de cravinho Pra quem gosta De comer cravinho Tem aquela acidez Aquela Tipo Uma pica Uma pica Bora Não Vai definir Eu sei que é maravilhoso Vocês vão fazer esse óleo Vocês não vão se arrepender Vão gostar muito Este óleo Podem utilizar Depois vocês vão coar Ok Eu vou deixar ficar mais Mais 20 dias Porque eu quero ainda mais forte Eu aqui deixei ficar 15 dias Ok Vou deixar ficar mais 5 dias E depois vou coar E vou Ai meu Deus Não gostou A saca gostou É muito bom este cheiro Quem quiser Deixar o mais Mais intenso Coloque um pouco de canela Mas é já no final Depois de coar Ok Adiciona um pauzinho De canela E guarde Você tem o seu óleo De cravo E canela Gente Vem amor Essa receita é fantástica É Podem colocar no vosso shampoo Podem colocar Não precisa muito Porque é uma licencial mesmo Basta um pouco Que já espalha o cheiro No vosso creme de pentear No vosso shampoo No vosso óleo Outro óleo Que tem cheiro pouco característico Adiciona este Óleo essencial De cravo Quem quiser fazer Substituir cravinho Por canela Eu nunca tentei fazer Mas não sei Vou tentar um dia fazer Pronto Como eu tinha dito Atrás Quem quiser Misturar Depois de coar Passado 15 20 dias Ou até 30 dias Coa Coloca Cota Que eu vou fazer também Vou cortar Vou pegar Num 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 Perfeitamente Em casa Maravilhosamente Sem gastar Quase Dinheiro Nenhum Meu amor Objetivo Essa poupança Agora daqui a pouco Vai dar uma crise Outra vez Por causa Daquela Pandemia Pandemia Espanhol Em inglês É português Pandemia 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 Ajudar As pessoas Tem 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 Assim Avós Dias Comunidade Mais ou menos Já Perigo É Ajuda Fazendo as compras Não deixem sair As pessoas De dar risco Meus amores Protejam-se Que Deus Abençoa Que Ele também Vá vos proteger Não só a vocês Também a mim Porque eu também Tô ali Lá fora Também trabalho Não tô em quarentena Eu queria Que se era Que se era Eu queria eu Tá lá Aqui em casa Com a minha família Mas eu não posso Eu tenho que ir Tá Minha pessoa Precisa de beijo Com a necessidade Né Então Chega de blá 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 Que Deus Abençoe E beijo No coração De cada um Ó meus amores Uma coisa mais Eu não respondi Quase ninguém No último vídeo Desculpem Eu tenho Não tenho estado Muito bem Mas agora Hoje Eu prometo Responder todos Antes de lançar Um novo vídeo Tá bem meus amores Pois amo De coração Mua Tchau 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 Tchau